Quando eu vejo muito inverno, não vou ficar incluído. Nem vou dar tiro em ninguém, não tem cara de bandido, aprendi a trabalhar, não estou nem arrependido. O mundo é cheio de bandido que assusta qualquer pessoa. Carrega até as traíras do açude da lagoa para trabalhar é doente e para comer a boca é boa. Sou um tipo de pessoa que tem nojo de coisa errada. Eu não pego 10 centavos dessas mulheres atentadas porque dinheiro dos outros para mim não serve de nada. Minha mão é arranhada, cascuda, parece um ralo. Eu não vou roubar galinha porque eu tenho medo do galo e a mão de quem trabalha é toda cheia de calo. Quem rouba boda e cavalo depois que o feijão azeda. Quer andar escramoçando sem gastar nenhuma moeda eu queria que morresse de um coice levando queda. Obrigado por assistir esse vídeo de agora. Se puder se inscreva, compartilhe sem demora para que possamos continuar, eu e você, a espalhar o sertão mundo afora. Se inscreva no canal.